Então, vamos lá, gurias. Eu vou tentar fazer um vídeo curtinho. Então, tudo que eu fiz aqui nessa primeira parte das minhas metas foi do curso Ajuste Sua Rota, tá? Então, me comprometi com as minhas metas, com o curso. Coloquei aqui o que eu queria viver nas áreas da minha vida, tá? Por exemplo, na área pessoal, na área de relacionamentos, na qualidade de vida, no profissional e na da guria. Eu já vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui do lado, tá? Então, eu coloquei ali adesivos pra representar em cada área o que eu queria viver intencionalmente, tá? Aqui eram anotações da aula. Daí, como nós que demos aula, a gente não fez as anotações. Eu tenho no roteiro anotadas. Aqui, então, eu fiz o meu planejamento pra guria, né? Da minha marca, tá? Então, o que eu queria primeiro lá, eu coloquei o que eu queria como propósito naquela área, tá? Que é aqui na profissional, eu coloquei. Aqui, eu coloquei a longo prazo, o que isso significa em 10 anos. A médio prazo, o que significa isso em 5 anos. Curto prazo, o que significa. E pro ano que vem, o que eu quero fazer, tá? E aqui, então, nessa meta aqui que eu coloquei, que é o que eu quero fazer o ano que vem, que é o planner de marca própria, eu fui dividindo o que eu quero fazer no primeiro trimestre, o que eu vou fazer em janeiro, o que eu vou fazer em fevereiro, o que eu vou fazer em março, certo? Passado esse processo que eu fiz lá no Ajuste Sua Rota, na imersão com as gurias, com as trilheiras, a gente fez também. E na imersão, a gente fez todo um material específico, ó. Tem as músicas que a gente trabalhou, escolhemos a palavra do ano, a gente teve uma parte da oficina só de trabalhar a palavra do ano, o planejamento da trilha, e a gente fez de novo as trilhas, tá? Então, aqui eu escolhi outras áreas pra mim, intelecto, saúde, espiritualidade, finanças. E eu fiz também as trilhas de todas essas áreas. Então, por exemplo, a espiritualidade, que é a área que eu quero dar mais ênfase, eu coloquei bastante coisas, assim, descritas, o que eu quero fazer. Também dividi aqui, ó, a meta, meditação, afirmação e gratidão, junto à oração, tá? Eu não tinha colocado aqui ainda, uma vez por semana. Então, no primeiro trimestre, introduzir as afirmações diárias e tornar a gratidão diária também, porque eu já fazia a gratidão semanal ano passado. Então, em janeiro, o que eu quero fazer? Afirmação ao acordar, gratidão ao dormir. É o que eu tô fazendo agora, tá? E aí, depois eu vou destrinchando isso pra todas as áreas da vida aqui no nosso curso, tá? Depois que eu fiz tudo isso, gurias, eu ainda fiz a minha revisão do ano. Como que eu fiz a revisão do ano? Eu peguei uma roda da vida e me avaliei pela roda da vida. Coloquei uma nota pra cada área em 2020, pensando no ano de 2020, certo? Depois dessa roda da vida, gente, eu escrevi aqui quais eram as áreas que precisavam de mais atenção. O que que tinha aparecido aqui pra mim? Espiritualidade, vida social, recursos financeiros, saúde e disposição, tá? E aí, isso aqui eu fiz, assim, vamos dizer, no início de dezembro. Agora, no final de dezembro, quando eu fiz a minha revisão, eu refiz isso aqui, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma revisão, eu procurei, assim, três planos bem famosos que tem na internet, de desenvolvimento pessoal. Alguns são até de algumas coaches. E eu imprimi as partes de revisão pra fazer. Então, eu fiz a minha revisão do ano. Depois, eu fiz a roda da vida de novo. Só que nessa roda da vida, eu dei nota pra cada área. Então, eu fiz uma média pra cada área e dei nota. E aí, o que que eu encontrei aqui nessa roda da vida? A mesma coisa que eu tinha encontrado lá, na verdade. Que a saúde, o financeiro e a espiritualidade são as que têm as menores notas. Então, é o que eu tenho que investir mais o meu tempo, tá? Aí, o que que eu fiz? As minhas intenções pro ano. O que que eu quero intencionar pro meu ano. E a minha palavra que eu escolhi. Então, a palavra que eu escolhi, ela veio depois que eu fiz essa análise. Depois que eu vi o que que eu precisava melhorar. E eu escolhi uma palavra que já tinha relação comigo. Que eu já gostava. E que tem a ver com a espiritualidade. Que é o que eu quero desenvolver. Depois disso, gente. Aí sim, eu escrevi de novo as minhas metas. Aquelas que estavam lá na trilha, eu escrevi de novo, tá? E aí, eu fui bem específica. O que que eu quero pro meu ano. Copiei algumas coisas de lá. Reformulei algumas coisas. Então, ó. Já é a segunda escrita das metas, certo? E aí, gente. A gente vai pra terceira escrita das metas. Aqui, eu escrevi de uma forma bem pontual. Tipo assim, só ali. Limitar mil reais a gasto em item de papelaria. Pessoais, tá? Que é pra mim. Não pra loja, nada. Tipo, no ano inteiro, eu só quero gastar no máximo isso. Finanças, então. Reduzir, né? Eu tinha escrito... Ah, tava ali em cima. Aí em cima eu tinha escrito a... A espiritualidade no lugar errado, tá? Mas a espiritualidade é a primeira. Então, meditação, afirmações, orações e gratidão uma vez por dia. Aqui, eu fechei a minha meta nessa página, tá? Que é a terceira escrita. E aí, então, a gente vai vir agora pra quarta escrita que eu vou mostrar pra vocês. Que é a que tá no meu planner. E por que que eu tô mostrando todo esse processo? Porque eu quero que vocês entendam que escrever metas é isso, gurias. A gente vai acertar. A gente vai errar. E assim, quando eu for fazer a minha revisão agora no final de janeiro. Pode ser que eu tenha que mudar alguma coisa que eu vou ver que eu não vou dar conta. Ou que eu vou ver que eu posso fazer mais, tá? Então, aqui. A gente vem, então, pro meu planejamento. Lá eu fiz a revisão. Eu planejei as metas. Agora eu vim pro planejamento do ano. Escolhi minha palavra do ano. Escrevi o significado. Escrevi meu lema do ano. E a área de foco, que é a espiritualidade. Que é o que eu quero trabalhar mais. Aí eu venho pras minhas metas. Então, gurias. Eu tirei do planner pra que vocês possam enxergar melhor, tá? Eu ia fazer um mapa mental. Só que o problema do mapa mental é que a gente não pode usar frases, né? São só palavras no esquema. E eu não consigo. Eu escrevo demais. Então, eu acabei fazendo um esquema. De uma forma mais ampla. Eu coloquei minha palavra no centro. Porque ela tem tudo a ver com a minha área de foco. Que é a espiritualidade, tá? Então, a palavra tá aqui. O significado da palavra. Eu botei o adesivo foco no que importa. Que são as metas. E aqui tá a espiritualidade. Pra cada uma das minhas metas que estão aqui, ó. Na terceira escrita, eu escolhi uma palavra. Que é um verbo. Ou seja, é ação. Eu preciso agir pra aquilo acontecer. Então, eu coloquei diversão. Relaxar. Trabalho. Crescer. Pessoal. Aprofundar. Relacionamentos. Cultivar. Ambiente. É o fly lady, né? E destralhar. Saúde. Bem-estar. Desintoxicar. Finanças. Reduzir. Espiritualidade. É a palavra iluminar, tá? Então, essa é a ideia pro meu ano. E daqui do centro, eu puxei todas as áreas da vida, ó. Pessoal. Relacionamento. Diversão. Trabalho. Todas as que eu quis trabalhar, né, gente? A gente não é obrigada a nada. Cada um escolhe as áreas que quer desenvolver. Essas eram as que eu quis, tá? Então, vamos de novo. Trabalho. Diversão. Relacionamentos. Pessoal. Espiritualidade. Finanças. Saúde. Bem-estar. E casa. E aí sim, gurias. Em cada área, eu coloquei a sua palavra. Estão vendo? Aqui no meio, como a palavra da espiritualidade era iluminar, eu só fiz a setinha dos dois lados. E eu coloquei, sim, a meta de uma forma reduzida. Ou seja, gratidão, oração, afirmação e meditação uma vez ao dia. Olha a saúde. Sem refri. Caminhar duas vezes. Emagrecer cinco quilos. É duas vezes na semana, tá? Casa. De estralhar, introduzir Flylady. Porque essa página é a que vai ficar no meu planner. É essa que eu vou visualizar todos os dias. Eu tenho o hábito de fazer a visualização da minha palavra todos os dias e da minha folha de metas. E agora eu fiz de uma forma em que eu consigo fazer isso de uma vez só, né? Elas não estão separadas umas das outras. Não existe jeito certo e nem jeito errado. Esse foi o jeito que eu encontrei esse ano. Pode ser que ano que vem seja outro. Mas espero ter ajudado você de alguma forma. Tá bom? Beijos! Beijos! Beijos!